Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo, Flight Simulator 2020 com o 737-800 da PMDG que finalmente teve liberado o tablet. Provavelmente você olhou pro lado e não viu que seu tablet estava ali, né? Ou seja, o meu tá porque eu já fiz o processo. Todavia, você que tá carregando a aeronave a primeira vez vai olhar pro lado e vai falar, deu pau, não tá funcionando. Não, Fera, é o seguinte, primeiro você tem que vir aqui, ó, em PMDG Setup, depois você vem em Aircraft, depois em Equipment e aí você vai rolar aqui a página, ó, até você chegar 16 de 17, penúltima página, vai habilitar Flight Tablet. Vai colocar sim e aí ele vai aparecer aqui do lado. Uma vez aparecendo aqui e tendo você, obviamente, uma assinatura do Navigraph, que está integrado ao tablet, você vai vir aqui, ó, em Electronic Flight Bag, vai vir aqui, ó, e vai escanear com o seu celular e vai logar no site com as suas credenciais e vai liberar o acesso. Todavia, você também pode inserir através do tablet, aqui, ó, em Sign In. Se você não tiver um celular à mão ou não quiser usar o celular, é muito simples. Você vai vir aqui, tá, e vai digitar Navigraph, o endereço que está ali, barra code, Navigraph, barra code, e vai digitar o código ali, ó, Yankee Delta Serra Delta. E aí você vai ver, ó, que ele acabou de ser autenticado. Uma vez feito isso, você vai poder solicitar diretamente do Navigraph o plano de voo que você já fez e ele vai carregar aqui todo o plano pra você, pra facilitar a sua vida, somente se você tiver uma assinatura do Navigraph. Outra coisa, é importante você inserir aqui o teu username lá, dá um save, aqui você já consegue importar, ó, acabou. Aí é o seguinte, você vai poder utilizar isso aqui pra acesso direto ao teu plano de voo do Simbrief e você poder também carregar as cartas utilizadas durante a operação, leia-se carta de aeródromo, carta de saída, carta de chegada, carta de aproximação, beleza? É isso, tablet que você tanto esperou, reclamou, é esse aqui. Agora, aqui nessa ferramenta de cálculo de performance, é interessante você inserir o payload na tua aeronave, né? Você já deve saber como é que é, né? Aqui em FS Action, você vai vir aqui em primeiro fio, pra você inserir o que reza o teu plano de voo, certo? Pega isso aqui, ó, que é o teu bloqueado, 7.1, vai jogar ali, 7.100, vai voltar em payload, por que que você tem que fazer isso? Já já você vai entender. Vai pegar aqui 14.8, na verdade eu faço o seguinte, eu pego logo o zero off-weight, tá? 57.1 e jogo aqui, ó, é muito mais prático, tá? 57.1, joguei aqui, por que que eu tô fazendo isso? Tem coisas que você, se você pular, você vai subutilizar o tablet, tá? Vai entrar aqui, vai fazer todo o preenchimento do plano de voo no seu, no seu avião, tá? Seguindo aquele velho modus operantes, tá? Tem gente que gosta de carregar, eu gosto de inserir, tá? Você gosta de inserir? Eu adoro inserir, mano. Isso é o processo que você escolhe como você vai fazer, se você não gosta de fazer assim, não faça, vai direto pro assunto. Agora, runway 28 da direita, aí seria as informações, tá? O pulinho pro lado, e vai meter o plano de voo. Eu gosto de fazer desse jeito. Por que que eu tô fazendo isso? Eu tô falando de tablet, eu tô fazendo isso, cara tá maluco, não tô não. Tá pra perfinite. A performance só vai ser calculada se você vir preenchendo tudo direitinho. Se você não fizer isso aí, aqui, é aquilo que eu falei, vai subutilizar a parada, entendeu? E aqui a gente dá um executar, vai pra N1 Limits, aí é que entra a parada. Vamos lá agora. O que que acontece? Pra que que serve esse calculador de performance? Justamente pra você decidir quais são seus limites aqui de utilização de N1 da aeronave, né? Vamos lá. Importa aqui diretamente da aeronave, ó, que ele já pegou agora aqui, take off, fate, CG, tudo direitinho. Aí você escolhe aqui, vai decolar quantiais? Óbvio que não. Packs, pra conforto de passageiro, é interessante você decolar com o pack, só que a pack reduz performance da aeronave. Com o pack desligado, você ganha 800kg de... É uma coisa que é difícil de explicar de forma resumida, mas eu já falei sobre esse assunto algumas vezes, você tá entendendo? Então, isso é um processo que tá mais voltado pra você mitigar o uso desnecessário de performance do motor e consequentemente vida útil do motor e desgaste de peça, né? Do que qualquer outra coisa, você tá entendendo? Eu vou botar pack zone aqui, tá? Aí, com isso, você clica aqui ó, em calcular. Aí ele já te disse aqui do outro lado, se você quiser ali a temperatura sumida, você vai jogar ali cinquentão, um trim 4.55, V1, VR, V2, Vref. É uma ferramenta interessante, mas tem que saber usar. Se não souber usar, vai subutilizar a parada e vai falar que tá ruim, que podia ser melhor e etc e tal. É desse jeito que se usa o tablet. Qualquer coisa a mais é pavulagem, pena de pavão, entendeu? E qualquer coisa a menos é subutilização. Sendo assim bem objetivo, curto e grosso, é pra isso que vocês queriam e tava esperando o tão esperado tablet. Landing é a mesma coisa, Fé. Você vai puxar de lá e ele vai te dar todas as informações aqui, quando que você vai precisar usar de pista pra frear, entendeu? Ó, importe aqui, vamos lá. Porque você vai pousar com um flap o quê? Vai pousar com 30. Vou pousar com pack zone, anti-eyes off. Vou importar aqui ó, por enquanto, tá? Partindo do pressuposto que vai ficar desse jeito, tá? É 11 mesmo. Eu ia cantar 11, mas vamos lá. Ele já pegou elevação, runway condition de 10.499 pés, tá? Ele tá dizendo aqui, tá? Ele tá pegando 7.444, quando na verdade tem 10.499, tá? Então isso aqui tá errado. Ele deveria puxar o correto, tá? Tá puxando errado. Todavia a condição da pista, tá? Fica atento a isso, porque isso ele não vai inserir automaticamente. Eu não sei se eu tô enganado, se eu tiver me corrija, mas esse landing dispatch aqui tem que ser preenchido por um seguinte, porque você precisa ser capaz de pousar com pelo menos 60% da LDA do aeroporto de destino e do alternado. Então o que que acontece? Você acaba calculando isso pra saber se você tá dentro do envelope operacional. Todavia, pra uso efetivo do pouso e calcular todas as variáveis que vai ser utilizada pra performar o seu propôs, você usa a landing route. E aí o que acontece? Aqui, você tá vendo que ele tá traçando essa linha pontilhada, que é o que você vai usar pra parar. E aqui embaixo é o que a pista efetivamente tem. Aqui tá errado, já falei, tá? Ele tá ficando equivocado isso aqui, tá? Mesmo se você converter isso aqui pra metros, vai dar menos, dá 3.200 metros, tá? E em pés dá 10.499 em Porto Alegre. Então ele tá puxando errado. Então eu acho que com isso eu finalizei tudo que tinha pra ser dito a respeito do tablet, gostei bastante. Outra coisa, aqui ó, nessa primeira página em weather, tá? Ele tem o simples e ele tem o metar, ou seja, o lido e o codificado. Você pode clicar aqui, ó, ele dá esse erro e você acha que deu ruim. Sabe o que você faz? Clica em simples e depois volta pra metar que ele aparece aqui embaixo, tá? Só pra constar. De vez em quando isso acontece, tá? Ó, ele dá essa mensagem, se for a primeira vez que você estiver carregando, ele não vai carregar nada lá aqui, aí você vem e alterna aqui, ó, tá? Foi o que eu falei, é bom você se familiarizar com ele. Aqui, tá? Em opções tem algumas coisas que você pode modificar, tá? Distância em milhas náuticas tá aqui, altitude em pés, comprimento, tá? Também tá em pés, unidades de medidas utilizadas pra velocidade, tá? Em nós, tá? Airspeed units, nós, temperatura em graus centígrados, aqui, pressure units, eu gosto de botar em HPA, 8 units, tá em libra, eu vou jogar praquilo e save. É importante essas considerações antes de você sair por aí dando umas piruetas com o avião, porque senão, velho, senão o troço não vai funcionar como precisa funcionar, tá? E outra coisa, se você descobriu isso aqui, depois de já ter inserido tudo aí no teu tablet, tá? Você recarrega todo o plano de voo, porque pode ter alguma diferença. Como eu vim aqui agora e só percebi, ó, e tava em libras, eu vou fazer isso, beleza? Galera, é isso aí, eu vou ficando por aqui, espero que o vídeo tenha sido útil pra você que tá começando a voo, por você que já tá voando e tava meio perdido no tablet. Não esqueça de deixar seu like aí pra ajudar na divulgação e fortalecer a conexão. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!